Três pessoas foram baleadas, entre elas duas crianças de 6 e 11 anos. Foi no conjunto Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus. A repórter Mariana Rocha traz os detalhes. Olá, Marcela. É isso mesmo. Mas o alvo principal era Marcelo Adriano Chagas de Araújo, de 18 anos de idade, supostamente envolvido com o tráfico de drogas. Testemunhas afirmaram que na hora do tiroteio, viram Marcelo correndo entre os blocos de apartamento, aqui no conjunto Viver Melhor, na Zona Norte de Manaus. E que dois homens armados corriam atrás do rapaz e atiravam sem parar. Marcelo chegou a ser atingido, mas logo foi socorrido pelo SAMU e levado a um pronto-socorro aqui na Zona Norte da capital. Durante o tiroteio, duas crianças foram atingidas pelos criminosos, uma de 6 e outra de 11 anos de idade. Uma foi baleada na mão e outra baleada na perna. A menina de 11 anos chegou a ser logo atendida em um pronto-socorro aqui de Manaus e foi liberada. A de 6 anos foi levada ao pronto-socorro infantil na Zona Oeste da capital. Na hora do tiroteio, a polícia foi acionada, mas assim que chegaram ao local, os policiais afirmaram que os criminosos já haviam fugido. A polícia afirma que esse crime tem relação direta com o tráfico de drogas. Aqui no Conjunto Viver Melhor, os moradores não falam com a imprensa, não falam sobre o caso, realmente estão assustados e têm medo de represálias. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. E o fim de semana foi violento no trânsito. Três pessoas morreram e três ficaram feridas. O impacto da batida foi tão forte que os carros ficaram parados nas duas vias da Torquato Tapajós. Foi na manhã deste domingo. De acordo com Manaus Trans, o sargento do exército, Marcelo Bacelar, voltava do trabalho e dormiu enquanto dirigia. Ele perdeu o controle do carro, passou para o outro lado da pista e atingiu esta saveiro, que é de um policial militar. Segundo informações repassadas, o veículo que vinha do sentido bairro centro, ele perdeu o controle do seu veículo, acho que possivelmente cochilou, e invadiu, subiu o cantero, invadiu aqui a contramão, colidindo aqui com a saveiro frontalmente. E em seguida, outros dois veículos colidiram também da mesma forma com a saveiro. Ele dirigia esse gol, que ficou destruído. Esta foto mostra o sargento do exército sendo levado desacordado ao pronto-socorro João Lúcio. O PM reformado, Raimundo Azevedo, era quem dirigia a saveiro. Ele também foi levado ao mesmo pronto-socorro. Esse turista de São Paulo estava no terceiro carro envolvido no acidente e ainda não acreditava em tudo o que aconteceu. Foi tão rápido, quando nós vimos, ele já estava voando, do lado de lá da pista, passou voando para essa pista aqui. Bateu, bateu nesse, esse jogou, e jogou esse carro em cima do nosso lá. Ele e mais dois amigos iam conhecer as cachoeiras de Presidente Figueiredo e quase o passeio teve um outro fim. Iamos conhecer o Presidente Figueiredo, que estava na nossa rota. Nós atrasamos um pouquinho e houve a batida, mas graças a Deus o pessoal nosso está todo sem problema. O trânsito no sentido centro-bairro da Torquato Tapajós ficou congestionado por mais de duas horas. Neste acidente, ninguém morreu. Mas em outros dois ocorridos neste domingo aqui na capital, os envolvidos não tiveram a mesma sorte. Na noite de ontem, um casal morreu depois de a motocicleta deles colidir com um poste na zona leste de Manaus. Foi no Jorge Teixeira. Jefferson Nascimento e Isa Maria Mesquita morreram na hora. E na madrugada, uma mulher identificada como Michele da Silva, de 34 anos, morreu depois que o carro em que ela estava bateu com outro na Ramos Ferreira. Segundo a perícia do IML, ela era passageira de um dos veículos. A mulher e um homem identificado como Jonatas Ferreira ainda foram levados ao pronto-socorro do São Raimundo, mas Michele não resistiu. Um adolescente de 16 anos também estava em um dos carros, mas recusou atendimento médico e saiu do local. E o Datran começou a usar radares móveis de velocidade na fiscalização de trânsito aqui na capital. Quase 1.800 multas já foram aplicadas no fim de semana. Quem não cumpre a velocidade máxima permitida de 60 km por hora prevista no Código de Trânsito Brasileiro vai precisar se adaptar. A gente vive com pressa nessa correria. Quando tem oportunidade de acelerar, a gente acelera. É um pouco difícil, mas tem que cumprir a lei. Os pontos de monitoramento vão ser nas avenidas das Torres, das Flores, Torquato Tapajós e Estrada do Turismo. Além das principais avenidas de Manaus, os condutores que passarem pelas rodovias estaduais AM010, 070 e Ponte Rio Negro também vão ser fiscalizados pelos radares móveis. De acordo com o Datran, o motivo da medida é reduzir os acidentes de trânsito causados por excesso de velocidade. O nosso objetivo não é multar ninguém, porque nós queremos que as pessoas passem a se policiar, sabendo que nessas vias nós estaremos lá. Não só com a nossa fiscalização rotineira, que esses pontos de fiscalização irão funcionar durante 24 horas. Então é ininterrupto. Tem motorista que dirige em alta velocidade, não respeita as faixas. Eu acho que vai ajudar muito. Os radares móveis são esses aqui, manuseados por agentes. O alcance é de 500 metros. As fiscalizações começaram nesta sexta-feira. Em quatro dias, 1.756 motoristas foram autuados. A infração é gravíssima, no valor de R$ 293,47, além de sete pontos na carteira. O DETRAN também vai monitorar os acidentes de trânsito que agora podem ser periciados por esta unidade fixa do órgão na Ponte Rio Negro. É muito fácil, porque qualquer celular tem uma máquina fotográfica. Você tira a fotografia, se dirige a um desses nossos contêineres que vão estar na cidade, e lá é feito o laudo pericial, para que você possa depois buscar os seus direitos, até na justiça também. O Ministério Público investiga a cobrança de taxas nos colégios da Polícia Militar. Algumas escolas já chegaram a arrecadar mais de R$ 1 milhão. Em alguns colégios, os pais pagam taxas que vão de R$ 20 a R$ 140. As escolas são do ensino público e, por isso, esse valor não deveria ser cobrado. O Ministério Público já encaminhou uma recomendação para o secretário de Educação do Amazonas e ao comando da Polícia Militar. Que não poderia ser utilizado, não poderia ser cobrado. E, segundo, é feito o quê com isso? Então, é um longo caminho. E o primeiro deles foi fazer o seguinte, olha, não cobrem mais, porque é ilegal, para proteger os pais. E ofereçam matrícula para todos esses alunos. No início do ano, José paga a taxa da matrícula do filho dele e mais R$ 240. Esse valor é para adiantar o pagamento de seis meses. Durante o resto do ano, é cobrado R$ 40 ao mês. É uma taxa irrisória perante o retorno que a gente tem. A escola tem uma qualidade excelente, um tratamento muito bom com os alunos. E eu não vejo nenhum problema em pagar essa taxa. Eu acho que vale a pena, porque, no caso, a primeira série tem auxiliar, professor auxiliar. A segunda série também, que aí esse dinheiro também é para pagar esses professores auxiliar. Em alguns colégios, a arrecadação passa de R$ 1,5 milhão. Uma outra denúncia que também foi feita foi contra uma gestora de uma creche da Polícia Militar. Além da taxa da matrícula que os pais pagavam, ela cobrava até para os alunos usarem a piscina da escola. E o dinheiro ia para uma conta pessoal dela. Essa contribuição, quando era pedido, contribuição para tudo. Para usar a piscina, a contribuição para participar da colônia de férias. E todas essas contribuições, ela usava uma máquina de uma empresa pessoal, de um familiar, para fazer essa cobrança. Uma reunião já foi feita com os gestores dos colégios. E eles têm um prazo de 20 dias para se adequar às normas de educação. O comando da Polícia Militar informou que, diante das recomendações, o Ministério Público analisa como acatar os pedidos sem prejudicar os colégios. Ainda segundo a PM, as cobranças são feitas pela Associação dos Pais e Mestres, que é uma instituição privada. Qual a fruta mais contaminada por agrotóxicos? Quem disse banana, errou. A laranja é que apresenta mais problemas. E essa semana, várias atividades são realizadas aqui em Manaus, de combate aos impactos causados pelos agrotóxicos. Quem vê cara, nem sempre vê a origem do produto. Tem uma ideia do quanto de agrotóxico que tem em cada alimento que você consome? Não. Eu não. Nem imagina. Nem imagino. A banana está fora da lista dos alimentos apontados pela Anvisa com alta quantidade de agrotóxico. Mas nem por isso a preocupação tem que diminuir, viu? Vende uma coisa para a gente, aí a gente compra gato por lebre, né? E não é a mesma coisa. Laranja e abacaxi, por exemplo, são as frutas que apresentam maior risco de contaminação por agrotóxico, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Esse risco está relacionado às intoxicações, que podem acontecerem até 24 horas depois do consumo. A estimativa do Instituto Nacional do Câncer é que de tanto ingerir alimentos com defensivos químicos, a gente acaba consumindo 7,5 litros de veneno por ano. A dona Célia se preocupa tanto que o coco que ela vende é orgânico. E só o cultivo orgânico é que garante um produto livre de defensivos químicos. As frutas de hoje, que estão usando esse tipo de agrotóxico, de veneno, elas causam muito tipo de doença, né? Para o nosso organismo. Já tem pelo menos uma ou duas feiras em Manaus que oferecem esses produtos. E eu acho que deve haver um esforço da parte do consumidor de dar preferência ao consumo desses produtos produzidos sem a presença de agrotóxicos. O problema é que a oferta ainda é baixa aqui na capital e faltam incentivos para os produtores rurais cultivarem produtos livres de agrotóxicos. A pesquisa científica e a assistência técnica oficial do Estado é completamente voltada para o agronegócio. E parece uma discordância com o que está acontecendo no século XXI, onde se discute alimentação, alimentação saudável. Isso tem uma relação direta, direta, com a incidência de câncer na sociedade. Nessa feira, na UFAM, tudo é cultivado com adubo natural. E a dona Raimunda se orgulha do plantio orgânico da mandioca que ela usa para produzir farinha. A gente se orgulha, né? Porque nós somos aqui da terra, né? Hoje foi aberta a semana de combate aos impactos dos agrotóxicos aqui na capital. A preocupação é incentivar o consumo de orgânicos e discutir o controle de agrotóxicos usados nas plantações do Estado. Nós vamos englobar todos esses aspectos que envolvem a utilização do agrotóxico, os cuidados nessa utilização, a transição para uma produção agroecológica, orgânica, os efeitos na saúde, o que fazer para ter uma alimentação saudável. Então, a programação é bem ampla. As atividades envolvem várias instituições e também vão ser desenvolvidas em plantações da Zona Rural de Manaus. O Jornal em Tempo volta amanhã às 18h20. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti